Agora, para esse próximo exemplo, também com palhetada híbrida, ficaria da seguinte forma Basicamente, esse é o padrão, eu repito novamente essa nota para dar o looping Certo? Vamos dar uma sacada na minha mão direita Basicamente, você pode fazer esse riff quantas vezes você achar mais interessante Logo, eu já emendei para o outro aqui, 11, 12, 10, 14, o mesmo padrão O próximo começando aqui da casa número 14, na corda número 3 O desenho é o mesmo do primeiro E aqui, o desenho é igual ao segundo Certo? Basicamente, essa é a ideia E aqui, o desenho é igual E aqui, o desenho é igual